Nesse vídeo de hoje, eu estou mostrando a minha visita na Casa Cor Paraná. São 53 espaços feitos por 70 arquitetos e designers de interiores. Vai ficar aberta a mostra até o dia 7 de junho. Ela fica no bairro do Batel, bem próximo do centro de Curitiba. Ela está localizada no prédio, o prédio que era o antigo Outlet de Curitiba, que foi construído em 1992 e funcionou até 97 como esse Outlet. Desde então, ele está fechado, passando por algumas manutenções. E daí, a Casa Cor vem, esse ano, fazer essa revitalização nesse espaço para que inclua ele no mercado imobiliário de Curitiba. O tema da Casa Cor é Planeta Casa, que une os três pilares. Sustentabilidade, tecnologia e afeto. Então, novas formas de morar e lidar com os espaços de trabalho vão ser mostradas nos ambientes desse ano da mostra. Eu estou aqui no espaço do estúdio da Youtuber, que está sendo homenageada a Francine Elke. E esse espaço é dos arquitetos Alexandre Weiss, Nelson Machado e Nara Magalhães. E aqui tem tudo o que você precisa ter num apartamento. A parte de banheiro, a parte de sala, a parte de quarto e a parte de cozinha. Mas a gente vai mostrar cada parte aqui para vocês. O nosso espaço, ele começa por aqui. Aqui nós temos esse espaço da galeria, onde estão expostas as premiações da Fran. Onde estão expostas também as fotos dela. E por trás desse painel, tem uma mesa que serve de apoio para a cozinha que está embutida aqui dentro. Que legal! Aí as cadeiras que estão ali no espaço office se encaixam aqui e está pronta para fazer essa tensão. E essa cama aqui, que eu já vi em outros vídeos, que ela é muito legal. Qual que é o diferencial dela? Esse é o destaque principal do espaço. Aqui está configurado como sal. Aí a gente retira todas as almofadas e o puff do centro. E aí, com apenas um toque de automação, a cama baixa. Que legal esse projeto, hein? Super otimizado. E aí nós temos o espaço como quarto. Super otimizado, super tecnológico, né? Aí não só a cama está em automação, como também todas as luzes, o som, o espelho, a TV. E é possível controlar tudo através do cálculo. E a Francine, ela faz bastante vídeo de maquiagem, né? Então eles falaram que eles tinham dado esse destaque para essa bancada bem perto da cama, né? Isso. Essa é a bancada onde ela gravaria os seus vídeos. E aqui por trás da bancada nós temos o espelho. Que também é automatizado. Isso. Ah, que ali tem mais maquiagem. Aí além do espelho, a nossa TV também está completamente embutida na bancada. Você vê um espaço que antigamente seria um apartamento de 36 metros quadrados. Não dá para fazer nada. Mas olha, tem tudo. Tem banheiro, tem quarto, tem cozinha, tem sala. Aí você pode observar que o banheiro foi desconstruído e realmente foi essa a intenção do arquiteto. Por isso que o box e a banheira estão ali. No ladinho do closet. Aí essa pia, ela ficou aqui, entre esse meio termo entre o lavabo e a bancada de maquiagem. Justamente porque como ela é uma youtuber e ela grava muito vídeo se maquiando. Aí os arquitetos já pensaram em deixar a cuba aqui para dar o suporte necessário para ela quando ela for se maquiagem. Muito legal. Outro espaço que eu achei super legal aqui. O Casa Maldivas, da arquiteta Alessandra Gandolfi. O que eu achei super de destaque foi essa adega. Climatizada. Aí tem um espaço ali para as taças, um espaço para as garrafas. E olha que legal. É mais de longe aqui. E ali é essa adega fechada. Maravilhosa, né? Acompanho perfeitamente com a parte da sala. Eu vou mostrar aqui. Que é muito bonito também. Esse aqui é o lounge da STM Empreendimentos do arquiteto Jaime Bernardo e do Gley Tomasi. Olha que legal. Também toda essa textura de concreto na parede. Olha ali o neon que está super em alta, usado na decoração. Essa iluminação também, pode ver que não tem rebaixo de gesso. Está com um trilho. E a iluminação está distribuída dessa forma. Olha que bacana esse imobiliário. E ali a parte do banheiro. Adorei essa entrada. Linda, né? Esse aqui é outro ambiente que está super lindo, super bonito. Que é o loft do piloto da Priscila Huon e da Sueli Huon. Olha, esse detalhe aqui que eu estou mostrando. Essa bancada em madeira que eu achei maravilhosa. Olha só. Ela saiu do comum, né? Porque está todo escuro o mobiliário. Olha o revestimento na parede. Só que essa madeira aqui quebrou essa, entre aspas, frieza ou essa escuridão do preto. E olha que ambiente super aconchegante e masculino. E se vídeo tivesse cheiro, vocês vão adorar o cheiro desse lugar. Então, agora nós estamos no estúdio 33, da Carla Grunde. E olha que legal. Esse espaço também, todo trabalhado no cinza. Né? Com alguns detalhes. Olha esse painel ripado, que eu adoro. Que eu acho que fica super bonito no ambiente. E olha de novo, aquela questão do teto. Com a iluminação toda distribuída por trilhos. Olha só que lindo o espaço na cozinha, no cooktop. Adorei isso aqui, ó. Bem legalzinho, né? Olha ali, ó. Vegetação, né? Que não pode faltar. Deixa aqui no comentário, qual ambiente você gostou mais. O vídeo de hoje fica por aqui. E lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos. E lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos. E aí